Você sabe o que essas garotas e doritos têm em comum? É o D de Dublin, na Irlanda! Liliana Duarte, de Anápolis, Goiás, levou sua adorável mamãe para visitar a cidade europeia do momento. Andou por suas ruas e descobriu a magia dessa legendária cidade. E para mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro, viu e foi vista no maior evento da história da MTV. Os maiores artistas do mundo, juntos, numa só noite. Então Liliana, o que você tem a dizer pra gente? Na MTV a gente ganha mesmo!